O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O Fábio, desde quando você sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. O senhor sabe tocar o bumbum, vai fazer diferença. Obrigada.